O Mundial da África chegou ao fim. Milhares de vovuzelas serão abandonadas. E já que essa papagaiada futebolística acabou, o bolão dos bidentes também vai ter que acabar. Até agora, o placar está 17 a 12 para o time do Nostradamus. Vamos ver como é que esse jogo vai terminar. Vamos lá! A partida de semifinal entre Holanda e Uruguai, que terminou 3 a 2 para a Holanda, lembra? Vamos começar com quem está na frente, ou seja, os videntes. Bruxa Suzy, sua previsão para Holanda e Uruguai. Apesar da Holanda jogar bem, eu vou ficar com o Uruguai. Errou! Deveria ter ficado com quem joga bem. Fez igual ao Dunga, querida. Só ficou com quem joga mal. Sua vez, Paloma Totti. Uruguai e Holanda... Uruguai, 2 a 0. É! Arregalou o olho para nada, hein, Papai Galo? Sua mentalização para Holanda e Uruguai. Mentalizei! Holanda ganha e Uruguai perde. Ah, vá! 2 a 0. Acertou o vencedor, mas errou o placar. Só um pontinho para você, tá bom? Silvio Luiz, agora você é o que a bola de cristal está te mostrando, hein, Silvio? Hum, está com cheiro de arroz queimado, Uruguai e Holanda. Cheiro de arroz queimado? Será que é o caldeirão da Bruxa Suzy? Bom, placar, Silvio Luiz. Holanda, 2 a 0. Vencedor, certo, mas resultado errado. Só um pontinho. Se o arroz está queimando, a batata do jornalista está assando. Mas, próxima rodada, tá aí para virar o jogo. Vamos lá, Espanha e Alemanha, que terminou em 1 a 0 para a Espanha. Vai lá, Flávia Noronha. Ixi! Argentina, hein? Alemanha. Para, 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 para tudo. Está com uma semana de atraso. Esse jogo aí foi aquele que a Argentina tomou de 4 a 0, não foi? Chupa, Argentina! Chupa! Já estou confusa toda aí. Alemanha e Espanha. Alemanha leva. Leva? Alemanha não levou, não. Quem levou foi a Espanha. Vai, Pai Galo, Espanha e Alemanha. Quanto vai ser o show? Mentalizei. 3 a 1 para a Alemanha, 1 para a Espanha. Se você disse 3 a 1 para a Alemanha, é claro que esse 1 é da Espanha, certo? De qualquer forma, errou. E errou bonito. E por falar em bonito, ela. Carol Castelo Branco, seu placar, minha doçura. A Alemanha e a Espanha dá. A Alemanha, com certeza, de goleada. A Alemanha está com um ataque maravilhoso. Milene Domingues, não fica brava comigo, não. Eu sei que você está aí na Espanha assistindo, mas eu acho que dá 2 a 1. Lindinha. Primeiro que 2 a 1 não é goleada, não. Nem aqui, nem na África do Sul. Segundo que seu palpite foi furado, mas valeu pela formosura querida. Vai, Paulinho de Ansan, previsão dos búzios malucos para a Espanha e Alemanha. A Alemanha vai ter isso, a Espanha é de 2 a 1. Errado. A sua vez, Vanuti. Alemanha e Espanha. Olha, os europeus. Hava, é mesmo? Alemanha e Espanha. Deixa eu pensar um pouquinho. Não, não vou pensar muito, não. 3 a 1, Alemanha. Não, não, não. Você deveria ter pensado mais, não é? E aí, Bruxa Suzy, o que a labareda das revelações está te mostrando aí? Nossa, Alemanha e Espanha? Vai dar Espanha. Vai ser 1 a 1. Não, Bruxinha. 1 a 1 é empate de acordo com o novo regulamento da FIFA. Agora a rodada que definiu o terceiro e quarto lugar desse Mundial. Jogo entre Alemanha e Uruguai, que terminou 3 a 2 para a Alemanha. Uruguai e Alemanha, é claro, né? A Alemanha vai marcar muitos gols com o Uruguai. Eu acho que vai ser um 3 a 1. Acertou o vencedor e quase acerta o placar. Só um ponto, certo? A bola volta para ela. Carol Castelo Branco, o pitel do bolão. Seu palpite para Alemanha e Uruguai. Bom, meu palpite para o terceiro lugar é o Uruguai, porque, poxa, é o último país americano. Eu quero que alguém da América ganhe pelo menos o terceiro, né, gente? Essa Copa foi da Europa. Hum, errou, hein, Carol? Aliás, esse Mundial não foi na Europa, tá? Foi na África, tá bom? Vamos lá, papai Paulinho de Ansan. Búzios na roda para o jogo Alemanha e Uruguai. Vai chegar a pênalti e o Uruguai vence de 3 a 2. Oh, chutinho feio, hein? Na verdade, foi 3 a 2 para a Alemanha, certo? Hora da bola de cristal de Silvio Luiz. Vamos lá, Silvio Luiz. Vamos ver se sai um chute certo agora. Você me fez errar quase tudo que eu falei para eles. E quem fica com cara de bunda sou eu. Se você me falhar, eu te quebro. Diga-me, bola. Jogo Uruguai e Alemanha. Terceiro e quarto lugar. Alemanha, 3 a 2. Que medo de errar, hein, bola? Escapou de virar caco de vidro. Acertou o vencedor e o placar. Dois pontos para o jornalista Silvião. Agora o jogo mais importante de todos. A grande final entre Holanda e Espanha. Você já sabe, deu vitória para a Espanha por 1 a 0 na prorrogação. Vai lá, Ronaldo, seu chute. Essa final da Espanha com Holanda, 2 a 0 para a Holanda e Holanda campeão. Errou, querido. Fica para o próximo Mundial, certo? Vamos saber o que os búzios têm a dizer nesta grande final. Búzios na roda. Na prorrogação, Espanha vence de 3 a 1. Quase lá, acertou só o vencedor. Um ponto para os videntes. Sua vez, Bruno Prado. Palpite para a Holanda e Espanha. A Espanha ganha da Holanda 1 a 0 e vai ser campeã do mundo pela primeira vez. Fala, aquela paria. Acertou tudo em dois pontos para os jornalistas. Pode ser que haja até prorrogação nesse jogo, mas eu ainda vou continuar dizendo que Espanha será vencedora. 1 a 0, olha. Vem tá lenta. Olha só, bruxinha, mais dois pontos para os videntes. Pois é, querido telespectador, os videntes foram os grandes levantadores da taça nesse bolão. Como se não bastasse, toda essa firulada ainda serviu para provar uma coisa. Quem menos entende de futebol foi quem mais acertou os resultados das partidas. Tanto que o ser vivo que mais gabaritou os Jogos do Mundial foi ele, Paul, o povo alemão. Que bom!